Aqui estão meus filhos, muito exemplares, tá gente? Na mesa, tirando selfie quando faz tarefa, comendo lá da comida suja, mexendo no celular, mas não tem problema nenhum. Esses dois aqui fazem parte da família aqui do desafio dos 100 bebês, que já foram 7 bebês, estamos no oitavo. A gente pausou um pouquinho, demorou, mas agora estamos aqui acelerando. Quem deixou essa tarefa aqui, só pode ser a Catarina, né? Porque é o outro adolescente que tem aqui, Então, gente, sejam todos bem-vindos. Se você não conhece ainda essa série, tem o link aí no card pra vocês poderem conhecerem, assistir os últimos episódios. Mas se você também não assistiu, não tem problema. Já convido você a se inscrever aqui e a conhecer a série aí. Tá muito legal e eu sempre conto com a participação de vocês nos comentários. Então assista aqui e deixe seu comentário no final, contando o que você quer que aconteça, mandando nomes para o bebê, o próximo bebê, que é com a letra H, tanto nome pra menino, quanto nome pra menina. Eu sou o Lucas e sejam todos bem-vindos ao canal Desenerdizado. Ah, estamos aqui de volta e com mais conselhos. Olha, meus filhos gostam de conselhos. Afinal, os pais têm nível 10 na habilidade de criação e educação, né? Pelo menos o Justin tem. Aqui tá, contato de emergência. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa, mas ela não respondeu já faz uma hora. Eu devo mandar outra mensagem? Sim, talvez eu não tenha visto a primeira mensagem. Meu filho, você não tem um certinho azul lá do WhatsApp, não? Só a pessoa ter. Se ela tiver, você sabe se mandou ou não. Aqui tem, não, eu espero até que ela responda. Eu peço um amigo para mandar uma mensagem. Olha, se fosse eu já ia perguntar várias coisas. Mas peraí, você realmente se importa com a pessoa? Qual foi o tipo da mensagem? E tudo. Mas aqui, vamos ser um pouquinho tipo eu? Tipo, não. Espere até que ela responda. Porque a gente também não é obrigada a ficar correndo atrás das pessoas, não. Ele ganhou educação e controle emocional dele foi reduzido. Olha, que pena. Ele tá sem controle emocional, né? Olha, eu não sei quem que é a pessoa que está com problemas nessa casa, que tá colocando som alto toda vez. Eu não vou xingar ninguém. Porque eles ficam colocando som alto aqui. E o Justin cagou, né? Ele veio aqui dançar, literalmente. Olha ele dançando aqui, junto com o filho. Por que você não aproveita e vem ensinar o seu filho a dançar? Sei lá, dá atenção pra ele. Pelo menos ele tá dançando toda alegria, né, gente? Olha só isso daqui. Cara, isso é muito fofo. Meu Deus do céu, isso daqui é um absurdo. Não dá. Olha só a alegria desse bebê dançando de pijama. Dormir? Ninguém quer dormir, né, gente? Que horas são aqui? São 2h42 da manhã e eles estão dançando aqui nessa casa todos doidos. Mas chega, bora concluir as coisas aqui que eu quero concluir com eles. Porque não. Essa vida tá muito injusta pra gente, né? A gente tem que fazer coisas que acrescentem a gameplay. Aí chega, pelo amor de Deus. Desliga esse rádio aqui porque tá me dando nervoso. Desliga esse rádio aí. Em relação às necessidades, todos estão bem. Como o único filho que está acordado agora é o Francisco... Gente, eu já desliguei o rádio, tá? Só pra avisar. Tá bom? Descens. Outro bug? Outro bug? É isso mesmo? Já desliguei o rádio, o somzinho continua saindo ali. Onde você tá indo, meu filho? Aonde ele está indo? Deixa eu ver. Cancela isso daqui, chega. Ele quer ser o astro da comédia. Não fica bravo. Fala a palavra de novo pra você ver se não me meto a mão na sua cara. Na mentira, a vontade era essa, mas não dá, né? Ser engraçado para cinco sims. Atingir nível três, habilidade de comédia. A gente ganha habilidade de comédia. Use o microfone, escreve piadas no computador. Ou leia o livro. Vamos escrever piadas no computador, né? No quarto das irmãs que foram embora. Cadê? Tem que escrever. Não é escrever, isso aqui é outra coisa, né? Escrever piadas aqui. Sai daí, Jusser. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai, vai pintar um quadro, vai fazer alguma coisa. Ajudar uma criança com lição de casa por quatro horas. Até hoje ele não fez isso daqui. Já não tem mais filho, criança e ele não fez isso até hoje. E olha, ele está feliz com a grande notícia que recebeu aqui. Porque ele vai ser papai. De novo, de novo. Olha, é o oitavo filho, né? Oitavo filho, mas também está bravo por causa de música alta. Eu não sei quem que é a pessoa que está colocando música alta aqui. Mas da próxima vez vai levar uns tapas na bunda. O outro veio aqui brincar na piscina de bolinhas que está arrumada. Né, gente? Teve atualização. Se você não está sabendo, pelo amor de Deus, olha isso. Ele está no nível quatro da habilidade de movimento. Tive vídeo aqui no canal ontem contando sobre todas as novidades do novo update do The Sims 4. Ele veio aqui brincar. Ele está só lá engateando lá dentro, sozinho. Lembrando que são quatro horas da manhã. Tipo a hora que eu estou gravando esse vídeo aqui. Na verdade, são três e dezessete. Eu vou perguntar para a Siri que horas são aqui. Só para ver. What time is it? Late. Three seventeen. Ok, obrigado. Ok, a pessoa fala inglês e depois termina com ok, obrigado. O bebê também está revoltado pela música alta. Está só para avisar o idiota que fez isso daqui. Já então, com isso, o que a gente pode desenvolver nesse bebê aqui que não tem responsabilidade? Ele não tem aqui habilidade nenhuma dessa área aqui, valor de caráter nenhum. Que bebê é irresponsável. Ele está com todos do vermelho. Não, vamos dar um jeito aqui. Por um exemplo. A gente pode aumentar a empatia dele? Cadê? Onde que eu posso ver aqui? Eu não quero saber da criança. Eu quero saber do bebê. Como é que eu aumento a empatia do bebê? Não estou sabendo, vou pular. Controle emocional. Educação. Gente, como é que eu faço as coisas para os bebês? A resolução de conflito do pai pode vir aqui e ensinar as coisas para o filho. É ensinar a dizer por favor e obrigado. Para o seu filho ser uma pessoa decente e uma pessoa melhor. E alguém acordou aqui. Esse alguém é o Enzo. O Enzo acordou. O desejo do Enzo é romântico e sério. Então, temos que cumprir esse desejo aqui também. Ele veio tomar banho. Eu adoro essa banheira aqui, gente. Essa banheira de elefantinho. É muito bonitinha. Depois ele vai vir aqui e come alguma coisa aí, tá? Para não ficar com as necessidades baixas. Está aumentando a habilidade de... Habilidade não. Valor de caráter e de educação dele. Pelo menos está aumentando alguma coisa. Que eu acho que era o mais alto nele mesmo. Não, cadê? Ele é um pouquinho mal educado, hein? Meu filho aqui. Meu Deus do céu, filho. Vamos dar um jeito nessa vida sua aí. Porque você está muito mal educado. Falando da paternidade nova do Justin aqui. Eu pedi para vocês mandarem nomes aí. Se for menino, vai ser Henrique. Com certeza. Porque várias pessoas mandaram Henrique. Várias. Não foram poucas, não. Foram muitas. Então não tem nem como colocar outra coisa. Olha só que legal. Enviar cópia de livro para revista literária. Eu nunca tinha visto isso. E ela está escrevendo esse livro aqui há séculos. Que é Cães e Gatos Nos Fazem Felizes. Eu adoro, gente. Então vamos publicar. Enviar uma cópia para revista literária, né? Nunca tinha feito isso. Vamos fazer isso. Porque ela está ficando muito chique aqui com os livros dela. O outro aqui... Gente, ele está falando muito palavrão. Eu vou estar na cara desse menino. Olha a responsabilidade dele aqui. É onde está. E ele continua falando palavrão. Vontade de vir aqui. Criação, educação. Não tem. Ele está em uma fase aqui que não está muito boa para ele. Essa fase. O que é isso aqui que ele tem aqui? Esse quadro? Ah, esse aqui é do... Nossa, eu estou viajando. Esse aqui é do Justin. Vamos colocar esse quadro aqui no quarto dos filhos? Eu prometi que eu ia arrumar. Esse quarto aqui... Até hoje eu não arrumei, né, gente? Deixa assim mesmo. Porque, olha... Já não tem mais como não. Olha que legal que ficou. Eu gostei. Justin, muito pintor. Gente, para tudo que tem uma adolescente andando aqui... Kelsey Jackson vai ser a namorada dele. Já resolvi aqui. Não, você não. Você está em busca de uma namorada, pelo amor de Deus. Vem aqui falar com ela. Ela é diferente? Ela é diferente. Tem um cabelo diferente? Gente, tem um cabelo diferente. Mas é aí que está a graça. Conhecer uma pessoa diferente. Então, corre, Enzo. Não deixa ela ir embora. Pelo amor de Deus. Vem aqui. Ela está vindo. Vamos aqui conhecer a Kelsey. Olha, eu estive passando pela janela, Kelsey. Tudo bom com você? É, a gente ensina ela a fazer uma maquiagem. Acho que vai ser bom. Vai ser necessário a gente ensiná-la a fazer uma maquiagem. Porque essa daqui não está muito boa, não. Mas não interessa. Vamos aqui conversar. Não vai embora, menina. Volta aqui, eu, hein. Que isso? Vou fazer uma amizade com você que agora você está querendo ir embora? Sim, isso daqui está parecendo. Não sei, eu dei sim zoom. Pelo amor de Deus. Finge que é uma amiga do colégio que ele veio aqui e encontrou. Discutam qualquer coisa. Ganhem qualquer coisa aí. Ficaram obcecados pelo videogame favorito. Eu adoro essas coisinhas que tem aqui, que vieram com vida em família. Mais conselhos aqui. Catarina está dizendo que queria muito fazer amizade com uma pessoa, mas ela não está conseguindo. É alguma coisa assim que ela pediu. Continue sendo amigável. Faça um grande gesto de amizade. Você não pode forçar uma amizade. Minha filha, você não pode forçar uma amizade, tá? Bom, eu sou desse aqui. Você não pode forçar, não. Ganhou empatia, mas também perdeu o controle emocional. Não entendi porquê que ela perdeu o controle emocional. Mas está dizendo que ela perdeu o controle emocional. Por que ela está tensa? Sofrimento familiar. Preciso escapar dessa família. Menina, que isso? Olha só, está perdendo aqui o controle... Ah, mas o que está acontecendo aqui, hein? Minha filha. Me perguntar sobre o faz dela. Que faz que ela está passando, que eu não estou sabendo que faz é essa? A não sei que faz que ela está passando. Mas também estou na mãe, né? A fase não fica aqui? Distante. Esse adolescente se tornou distante. Ficar perto da família e interagir com ela irá deixá-la estressada. Olha o controle emocional dessa garota. Ter um colapso nervoso e empurrar ou morder afetará negativamente o controle emocional. Eles podem fazer várias atividades relaxantes com rádios e instrumentos ou correr para limparem suas mentes. Vai correr, minha filha. Já temos aqui, gente. Dar conselhos de relacionamento. Geralmente, quando você dá um conselho assim, a amizade acaba indo para um outro patamar, né? Gente, olha a responsabilidade dele. Onde está? Educação. Menina, volta aqui. Está fugindo de mim. Ei, senhora. Menina, volta aqui. Eu não tenho medo de conversar com você. Eu não tenho medo de conversar com você. Eu só vou te perdoar porque esse jogo é bugado. Eu sei que o fato de você estar saindo aqui... Menina, volta aqui, pelo amor de Deus. O mercado das pulgas está na cidade. Clique em qualquer uma das placas dinâmicas pela cidade para saber mais. Poxa, mas a gente está sem livro. Não, gente. Real. Ela está fugindo real. Tadinho dele aqui. Está correndo atrás dela. Já veio aqui para dar uma... Onde você está indo? Olha. Não sei o que dizer. Ele entrou. Caraca, onde ele está indo, gente? Encontrei com ela aqui de novo. Estou conversando. Olha essa maquiagem dela. Para mim, não está boa, gente. Que isso? Meu Deus do céu. O que ele quer aqui, que eu não entendi? Começar uma pintura paqueradora. Perguntar sobre a vida amorosa dela. Vamos tentar descobrir. Ela é maldosa. Será que combina com ele, Kelsey? É Kelsey não o nome dela? Caraca, ela é maldosa. Coisa feia. Mas as pessoas são maldosas, né, gente? Isso daí é normal. Vamos oferecer uma rosa para ela. Vamos começar aqui as coisas românticas para ver se vai dar certo ou não. Uma pose sensual, talvez. Eu acho que vai dar certo. Ela aceitou, hein? Gostou. Beijar as mãos. Vamos ver mais o que tem aqui. Uma cantada. É assim, né, gente? Ele é direto ao ponto. O mundo precisa me ouvir. Você pode me influenciar para ficar em silêncio e me disciplinar por causa de ações barulhentas. Mas saiba que o meu entusiasmo jamais morrerá. Com uma chinelada na bunda, eu deveria morrer. Porque ele tá muito abusado desse garoto. Alguém tem que fazer comida para o bebê que tá... Ah, tem comida aqui. Que bom. Tem comida aqui. Vamos então colocar para pegar uma porção aqui. Ele tá triste. Porque primeiro que ele tá fedendo. Já começa por aí, né? Já que a habilidade dela é fisiculturista. Então temos aqui... A habilidade não. O desejo duradouro dela. Vamos chamar assim. Tá aqui que é... Aspiração dela, aliás. Exercitar-se por oito horas no total. Eu não tô vendo. Eu coloquei ela aqui, mas ela fugiu, cara. Volta aqui e vai se exercitar que você tem que ficar craque ali na sua aspiração. Tem que cumprir essa aspiração. Ai, olha isso aqui, gente. O bebê fedido implorando por um banho. Pelo amor de... Pelo amor de Deus. Alguém vem aqui e dê um banho nesse garoto. O pai deveria acordar. Onde ele tava indo? Chorar. Ele tá chorando. Ele tá chorando e ninguém vem dar atenção pra ele. Olha só. Ele está aqui viajando. A única que tá acordada aqui na casa é a irmã. E a irmã está lá correndo. Agora ele está aqui chorando porque ninguém quer dar um banho nele. Ele só quer tomar um banho, gente. Pronto. O pai vai resolver o problema dele aqui. Vai lá dar um banho nele. Porque esse garoto aqui... Tadinho. Tem criança que nem gosta de tomar um banho, né? Pelo menos ele gosta de tomar banho. Olha, ela cumpriu aqui, tá? As oito horas dela no total. E agora ela quer exercitar, sim, o local de academia. Vai ficar pro outro episódio, minha filha. Vai ser pra esse aqui, não. Porque a gente não tá com tempo pra fazer isso pra você, não. Tô meio exagera, não. Fica pedindo um monte de coisas. Eu, hein. Vamos colocar ela pra comer aqui. Não, não é pra pegar uma pressuporção pro menino, não. Coloca ela pra comer aqui. Pelo amor de Deus. Pegar um pedaço. O que esse garoto tá gritando? Olha, esse garoto é muito engraçado, cara. Ele é muito estranho. Ele, sei lá, age de umas maneiras estranhas. Todo mundo dormindo aqui, gente. A casa tá calma, né? Meu Deus do céu. E o negócio é o seguinte. Ele vem aqui, ele tenta empilhar um em cima do outro. Mas toda vez que chega o último lá, ele não consegue. Né, menino? Anda logo aí que eu quero mostrar pra pessoal você empilhando aqui. Ah, não acredito que você veio atrapalhar. Eu, hein. Ele tava empilhando aqui. Eu ia mostrar pra vocês. Mas a Harpy veio aqui atrapalhar. Ela está desconfortável. Enjoo o matinal. Poxa. Se você ainda não mandou o seu nome aí pro bebê, manda... O que que ela tá gritando aqui, gente? Manda o nome aí, tá? Nomes com H. Eu acho que ainda vai nascer no episódio de hoje. Por isso que eu estou falando isso. Os dois estão brigando aqui. Mãe e filha estão brigando. É esse lá pedir desculpas. Porque você está tendo uns comportamentos muito ruins. Muito ruins mesmo. Então eu vou me ensiná-lo a pedir desculpas. Cara, esse garoto está sem controle emocional. Olha só ele gritando aqui. Meu Deus do céu. Vamos disciplinar comportamento recente de uma forma firme. Dizer para não ter colapso nervoso. Porque senão a gente vai entrar com uma técnica chamada palmada. Deveria ter. Mas não tem. Se fizer de novo, vai ser na base do grito. Aí eu vou dar um gritão com você. Que você rapidinho vai entender que não é pra você fazer isso. Ó, o mais engraçado de tudo. Eu mandei ela fazer comida. Ela cansou. Não fez não. Sentou aqui. Tia, o problema é de vocês. Eu fico com fome. Mas vocês vão lá e façam a comida. Olha a cara da Harpy aqui. E é com essa preguiça dela, gente, que eu vou encerrando esse episódio. Eu ia fazer o aniversário do bebê aqui. Mas não vai adiantar, não. Eu faço no próximo episódio. Se você ainda não deixou seu comentário aí. Deixa seu comentário, pois ele é muito importante. Manda ideias aqui pra série. Muito obrigada a todos que assistiram aqui. Não deixem de se inscrever no canal. De conhecer e de passar nos vídeos de ontem aqui do canal. Que teve Plenty Coaster. E vídeos de notícias do The Sims 4. Novo update aí. E, gente, eu volto hoje com mais vídeos ainda. Eu vou ficando por aqui e fui.